Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Lorde of Apocalipse. E hoje, povo lindo, povo cheiroso, vamos continuar a completar nossas quartzinhas aqui do capítulo 9. E aí galera, então simbora tá galera, vamos completar essa quartzinha aqui que é a quartz das Ancient Scale aí. Temos que pegar 4 aí, beleza galera? E dela vai dropar basicamente dos Basílics tá galera? Mas antes vamos ter que matar as misérias das Bonnecerclin que vão estar lá né, vai ter 2 Bonnecerclin. Temos que quebrar a primeira né, a primeira tem que morrer senão não vai spawnar né. No caso a gente vai pegar com os Basílics, mas eles só vão começar a spawnar depois que a gente quebrar a primeira Bonnecerclin tá. Então é importante você ir agora direto até a Bonnecerclin cara, sem medo de ser feliz aí. Então não bata em ninguém, deixa todo mundo feliz aí. Só andar de boa, tranquilo. E no caso vocês veem que eu tô usando menos né galera, a Light Sword e a Twin Blade tá, porque elas já estão no nível máximo tá. E eu quero upar as outras armas pra liberar os especial delas tá galera, é pra cá, pra cá. Entrar na nova área que abriu aqui tá, essa área que abriu agora. No caso como se, é, eu já habilitei aqui o coisinha daqui tá. O portal daqui, eu já habilitei. Tá galera, porque eu já fiz essa corte aqui várias e várias vezes em off. Pra, pra mim poder é, farmar os corezinhos dos, dos Basílics. Beleza, só deixando aqui, mas como eu tava falando pra vocês aí. É importante eu liberar agora todos os especials no máximo das armas, porque, é, lá na frente... Opa, cadê a Cerclin que tava aqui? Será que não tem mais a Cerclin? Cadê a Cerclin velho? Cadê a miserável que eu não tô achando? É, ela ficava bem aqui ó, tá a Cerclin. Só que no caso, pra mim não aparece mais não. Como eu já matei ela. No caso, é, quando você vinha fazer aqui ó, essa coisinha aqui, tá, que no caso eu já fiz ela, tá galera? É, vai ter uma Cerclin bem aqui. Você tem que matar ela primeiro, pra poder espanar nos outros. Caso seja a sua primeira vez, completando essa quest aqui, tá galera? Aí, aí você mata ela, tá? Tem que matar ela, pra poder aparecer. Já agora eu vou ter que matar só outra mesmo aí, pra poder aparecer. Então no caso aqui, eu já posso quebrar esses bichinhos aqui ó. Esses miseráveis aqui. E como sempre, com o controle mirando no bicho errado. Com o controle sempre mirando no bicho errado. Aí vai, bora, bora. É que lá na frente galera, é importante liberar, porque lá na frente a gente é no rank infinito. Vai tá, ó, já foi o primeiro ó. No caso, se eu não matasse, se eu tivesse fazendo essa quest pela primeira vez e não matasse lá a Cerclin, ele não ia dropar aqui, tá galera? E como eu tava falando, sempre cortando, cara. Eu tô sempre cortando aqui, viajando hoje eu tô, beleza? É, lá na frente nós vamos ter uma quest que nós vamos ter que fazer com certas armas específicas. Tipo, completar uma quest só com a SNS, completar outra quest só com a Long Sword, só com o Machadão, entendeu? É, e pra facilitar essas quest é melhor a gente deixar com o último especial, porque os bichos vão ser bem fortes, tá? Os bichos eles vão ser mais tunados do que eles normalmente seriam nas suas quest. Então, eles vão dar trabalho por isso, beleza? E eu voltei pro começo aqui sem querer, cara. Não era pra mim ter vindo pra cá, era pra mim ter voltado tudo. Era pra mim ter voltado tudo. Mas tá de boa. Era pra mim ter voltado, não era pra mim ter usado o teleporte. Agora eu vou ter que aumentar mais o vídeo aqui, só porque eu otaro coisa aqui. Mas espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Procure liberar logo o máximo de todas as armas do último especial. No meu caso, só falta aqui da... Do Machadão, né? No Machado de Guerra. Falta do Duplo Machado. Eu acho que o Duplo Machado eu já liberei todo, não tô lembrado. Mas depois eu vejo. É, foto da Gansfie pra mim. Na verdade, a única arma que eu tenho completa mesmo é a GS. É, a Twin Blade e a SNS. O restante tudo eu ainda não completei. E eu vou tentar completar durante esses dias aí, cara. E o Zé Lutinho vai atacar aqui. Vai atacar, simbora. Pô, nem um platinuzinho pra ser feliz, velho. Dá um platinuzinho pro cara aqui, velho. No caso aqui já vai ter algum já. Beleza. Mas antes, por nada, vamos quebrar logo isso aqui, que esse bicho vai... Vai se enfiar debaixo da terra. Vai ficar chato, vai. Matar só no especial. Beleza, estundou. Era pra isso que eu queria mesmo. Já era. Dois. O terceiro é pra matar a... Ah, a Bonnet, tá? O terceiro eu sou obrigado a matar a Bonnet mesmo. Eu já tinha completado essa quest aqui antes. Vamos embora. Vamos pegar o último aqui, o penúltimo. Depois dessa, só meter o pé. Pô, dessa aqui só meter o pé e ir lá quebrar a Secklin. Vamos lá. Estunou. Vai, vai, minha filha. Vai, lá. Ah, miserável. Vai. Nossa, velho. Estumou uma agora, velho. Não viu nem a cor do trator. Não viu nem a cor do trator, velho. Vamos embora. Aqui vai estar a Secklin agora. Vamos ser obrigado a matar ela. No caso, só a primeira... No caso, você só encara duas Secklins e você vai no início. Tá no início, né? Completando pela primeira vez, como eu falei. Mas agora, como eu já completei essa quest, só tenho que matar essa última aqui pra me pegar o último Anciente Scale. Mas antes, né? Você já tem que ir logo lá naquela área onde eu mostrei matar a Secklin, tá? Senão, não vai spawnar de jeito maneira os outros Anciente. Beleza, vamos lá. No caso, só vou usar o Takemi assim. Nossa, velho. Agora foi um desvio muito lindo. Nossa, quase que eu dou um Cauter. Não, não deu. No caso, tem que defender e apertar a Secklin rapidamente, né? Agora eu dei um Cauter. Agora eu dei o Cauter. Eu tô ficando mais fera. Caramba, eu era ruimzinho nesse Cauter. Ah, tá ali um Secklinzinho. Ah, não, velho. Tem um Eodrops? Eu acho que eu não tenho Eodrops. Não tenho Eodrops. E agora? Esperar essa merda passar. O ruim é que quando você tá com essa porcaria, você não pode... Ela já se embrenhou, já. E eu tô tonto. Ela vai morrer. Nossa, velho. Escapei por pouco agora. Escapei por pouco. Vai, vamos matar logo esse Baselic que tá aqui da merda. Nossa, cara. Nem precisava ter usado agora. Mas deixa. Nem precisava ter usado agora. Vamos lá, mais um Especialzinho. Só pra quebrar. Esse Especial aqui é bom da... A coisa é bom? Nossa. Bem no cara. Eu tô ficando muito fera em Cauter, cara. Que é no caso você tem que apertar o X duas vezes. Uma passa a defender e você tem que apertar a outra. Pra dar o Contra-Golpe. Ó. No caso agora eu não dei, cara. Mas tem que... Vou ficando mais especial nisso, cara. Eu tô aprendendo porque vai... É... A subespécie do Sigifrente. No caso o Gold Sigifrente. Se você quer ganhar dele facilmente. Você tem que ser boa no Cauter, cara. No Pelry, quer dizer. Tem que ser boa no Pelry. Porque senão... Você toma uma surra, cara. Na subespécie do Sigifrente. Que é o Gold Sigifrente. Sigifrente é o monstro da nossa... Urgente aí, galera. Podemos... Podemos... É... Nossa, com essa conversa arcana aí. Beleza. Simbora. Vamos lá. Aí, tá... Tem um... Tem um Naval aqui. Mas eu tô nem importando muito que ele morra ou não. Vai. Nossa, velho. Tá atirando, hein. Tá atirando, vai. Nossa, velho. Ainda tontou a bicha. Vamos lá. Um... Dois... Já era. Já era, velho. Deu nem pro cheiro. E ela vai dropar o último, né? Ela já vai dropar o últimozinho aí. Beleza. Ainda vem um corezinho pra ser feliz. Um core xzinho. Já tem um monte porque eu já fiz a costa umas três vezes, eu acho. E beleza, o últimozinho aqui. E o bom que já fica na saída aqui, já, velho. Beleza, o últimozinho aí. Simbora, cara. Não tem mais o que fazer aqui, não. No caso, os únicos que espalham são as... Ah... Acho que... É... Dão o scale, tá, galera? Dos Basile aqui, então é isso. Você só pega os que... Que realmente dropam, já. Beleza. Completar. É pegar pra mina aqui. Não sei se é mina, se é um garoto. Eu acho que é uma mina. Parece ser mina. Ah, com cabelo de mino. Aqui, de acho. Simbora. E vamos ver o que é que vem o nosso saldo aí, velho. Oito minutinhos, delícia. Rank S, maravilha. Ainda pegamos os itenzinho. É. 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 Ah, até que foi um nosso, um platinhozinho. Foi um saldo legal. E o Pei aí. O Tomahawk. Beleza. Que aqui, no caso, como é machado, né? Dupla. Tanto duplo machado aqui, como duplo machado. Entendeu? As armas aqui. E beleza, povo lindo, povo cheiroso. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E é claro, não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. E assiste o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Então, um abraço. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!